Outro dia eu estava conversando com um cliente aqui na Vanguard, tinha acabado de comprar uma S63, a classe S, aquela Mercedes maior e ele estava contando a história de como foi difícil encontrar aquele carro na configuração de suspensão apenas hidráulica ele não tinha, ele não queria comprar o carro com a versão para suspensões pneumáticas porque ele leu em algum lugar aí, normalmente o Google mostrou para ele ou ele leu em algum fórum que a suspensão pneumática era uma bucha, era uma bomba e os custos de reparação eram exorbitantes aquilo na verdade não fez sentido para a gente, ele já trabalha há muito tempo com esse tipo de suspensão e o custo não é assim tão alto e o sistema também não é assim tão complexo a gente aproveitou que a gente está agora com essa ML63 Mercedes também a ML sai com a suspensão pneumática de fábrica e neste carro, dá para perceber que ele está um pouco inclinado a gente está terminando um serviço, a gente fez completo foi um serviço que abrangiu todo o sistema pneumático desse carro e aí a gente fez o reparo desse sistema então a gente vai aproveitar o momento para falar um pouquinho do serviço que a gente fez aqui das opções de reparo que a gente tem para esse sistema e mostrar que não é esse bicho de sete cabeças que o pessoal está fazendo mostrar que não é tão caro assim, na verdade o custo é uma fração, um quarto do custo fazer uma substituição, por exemplo, um amortecedor completo e vamos falar também um pouquinho de como que esse sistema funciona na prática não esquece de deixar a curtida também para o nosso vídeo aí para ajudar com o canal para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo exclusivo que mostra a técnica e a coisa na prática vem com a gente! Beleza, mas antes de falar de ML, de suspensão pneumática vamos falar de etimologia em língua portuguesa vamos falar primeiro sobre bomba, a palavra bomba quais são os significados da palavra bomba? tem alguns, primeiro é aquela coisa que tem uma alta energia concentrada e quando você dispara ela libera essa energia de uma forma muito rápida e geralmente você tem alguns efeitos físicos relacionados a essa explosão uma outra coisa que o pessoal chama de bomba é os carros e os problemas que vem junto de certos carros são problemas relacionados geralmente ao projeto ou ao envelhecimento desses sistemas, dessas peças e aí o pessoal fala é uma bomba sim, existem esses exemplos, existem vários no mercado mas também tem uma terceira coisa que as pessoas chamam de bomba que está junto, está ligado com o conceito de caixa preta o conceito de caixa preta é por exemplo esse cara aqui, esse aqui é o corpo de válvulas da suspensão é uma caixa preta e a grande maioria das pessoas, eu aposto que você é uma delas não sabe como é que isso aqui funciona então no momento que você tem um problema nesse componente é uma dificuldade muito grande para a gente fazer um diagnóstico e a partir desse diagnóstico dar algum tipo de solução e a gente acredita que pelo menos no sistema pneumático de todos esses carros como por exemplo a ML aqui atrás de mim tem uma X6, também tem esse sistema ali eu tenho uma Volvo XC90, também tem esse sistema pneumático Porsche Panamera, enfim todos os grandes carros que tem um sistema pneumático tem a sua complexidade mas os problemas para quem está especializado para quem já está trabalhando isso há bastante tempo são muito mais fáceis de diagnosticar e o nível de solução que a gente consegue dar para esses sistemas hoje é muito diferente de quando eles foram lançados que sim, naquela época muito provavelmente era uma bomba porque as soluções ainda não estavam disponíveis conforme o envelhecimento desses carros e o aumento da frequência da aparição desses problemas a gente começa a ter também os surgimentos de soluções no mercado que transformam essa grande dúvida de como essa caixa preta funciona em soluções muito pontuais vamos falar agora do caso prático estamos aqui com essa ML 63 ML entrou aqui com um orçamento vindo da Mercedes de 60 mil reais eu não gosto de falar valores aqui no canal mas vamos abrir a exceção aqui nesse caso porque aqui é importante falar sobre isso a gente recebeu esse carro com um orçamento de 60 mil reais e dentro desse orçamento a gente tinha a troca dos quatro amortecedores das molas pneumáticas e de outros componentes de suspensão a gente recebe esse carro com a missão de dar uma solução mais barata e ainda assim resolveu um outro problema que não é o custo e sim o problema da suspensão e foi isso que a gente fez nesse carro vamos falar então antes de falar desses componentes aqui que a gente trocou vamos falar da ML então vem comigo aqui primeiro a gente está falando da ML 63 é um carro que vale a pena falar desse V8 Biturbo M157 um motor 5.5 litros V8 que a gente prepara aqui na Vanguard então se você quiser ver um vídeo de uma outra ML com esse motor preparado é um motor que tem bastante ganho aí no mercado dá uma clicada aqui eu vou deixar o link mas o que a gente fez nesse carro foi um serviço na parte de suspensão aqui a gente tem a suspensão dianteira do carro pequeno disco da AMG seis pistões enorme essa criança aqui atrás a gente consegue ver o vilão de toda essa história que é o amortecedor é essa peça aqui vai até lá em cima o amortecedor ele tem integrado nele uma mola pneumática que é uma das fontes do problema que esse carro teve se você pode ver o amortecedor aqui está novo certo ele foi reparado e também aqui a gente tem a bucha da bandeja inferior muito comum nas MLs de darem problema a gente consegue fazer uma intervenção só na bucha e diminui bastante o custo já vou falar que tipo de reparo a gente fez aqui mas qual que é o grande problema desses carros? é o tipo de solução mais completa que acaba envolvendo se a gente tiver algum problema e a gente pode ter alguns problemas aqui no amortecedor ou nas bolsas nas molas pneumáticas o pessoal geralmente acaba para a troca do amortecedor inteiro isso não é necessário então para a gente explicar porque que não é necessário eu vou para a parte traseira desse carro para explicar melhor como é que funciona o sistema então assim que nem na parte traseira você viu lá que o amortecedor era tá com aspecto de novo agora tá trocando de marcha legal esse é um vídeo de um outro carro que a gente vai postar ainda no canal aqui a gente tem tá mais óbvio porque aqui o sistema é separado o que a gente tem aqui é a mola pneumática e separado o amortecedor então essa ML entra aqui na vanguard com o nível completamente desregulado o carro tombado e não conseguindo fazer o seu ajuste de altura esse ajuste de altura é um ajuste possível graças ao sistema pneumático que é isso daqui nos carros normais você tem geralmente aquela mola elecoidal que é um grande cabo de ferro torcido certo? aonde todo o sistema da carroceria se apoia e aí você tem o movimento da suspensão em conjunto quando você tem uma mola elecoidal você não tem um controle de ajuste de altura dinâmico já no caso da ML como a gente tem um controle de nivelamento pneumático a gente troca essa mola por um grande balão de ar e aí você calibrando esse balão você enchendo e esvaziando você tem o controle de altura do carro vamos explicar então qual que foi o problema desse carro então ali a gente já tem a mola reparada e aqui eu tenho uma mola de um outro carro que está até boa então fica muito fácil a gente entender na verdade isso daqui é um grande balão que nem a gente tem em caminhão e ônibus e fazendo o controle da pressão e da quantidade de ar aqui interno a gente consegue controlar a altura do carro certo? isso é só a mola na parte traseira é separado mola e amortecedor e o que acontece com o tempo? um dos problemas comuns dessas molas pneumáticas é na parte interna onde a gente tem essa estria, certo? esse ressecamento e essas estrias que vão se formando na borracha conforme você tem a expansão e a retração desse material junto com a penetração do ozônio o ozônio acaba corroendo a borracha criando essas estrilhas que são vários vales microscopicamente seriam grandes cânions que vão aumentando com o tempo e aí com a propriedade do carro e aí a borracha resseca que nem qualquer outra borracha que nem as borrachas do pneu que nem as borrachas do seu sapato resseca, cria essas estrilhas e aí você acaba tendo um vazamento desse ar agora a gente está vendo aqui na verdade a parte interna da bolsa isso aqui não é visível sem você desmontar o amortecedor e é bem difícil a gente virar isso é o que a gente consegue ver na parte externa, certo? então aqui a gente vê que não consegue detectar essas estrias então esse é o problema mais frequente que a gente tem nesses amortecedores pneumáticos nessas molas pneumáticas essa aqui na verdade é a dianteira fica junto do amortecedor e para esse tipo de solução a gente tem a solução só da troca do material da borracha e de alguns outros componentes que vão aqui ao redor sem ter que trocar o amortecedor inteiro então esse tipo de reparo que tem garantia de um ano é muito comum a gente já tem outro vídeo aqui no canal vou deixar o link aqui de um Audi A6 um carro de uma outra marca mas que também tem um sistema pneumático que nem esse daqui e lá a gente fez o mesmo tipo de reparo, certo? outros problemas que a gente pode ter na parte interna do amortecedor são alguns componentes que controlam a pressão como algumas válvulas e também outros componentes complementares ao amortecedor como por exemplo alguns batentes internos e coxins tudo isso hoje é reparável pontualmente sem que a gente tenha que substituir o amortecedor completo a gente só viu casos aqui de ter que substituir o amortecedor completo quando a gente tinha algum tipo de impacto alguma porrada que o carro sofreu quando ele estava dirigindo e aí afeta a parte interna de amortecimento os pistões e as válvulas hidráulicas não as partes pneumáticas e aí nesse caso a gente tem que trocar o amortecedor são casos muito raros e o que a gente vê no longo prazo é sempre problemas relacionados ao ressecamento pela propriedade do carro das molas pneumáticas aos quais a gente dá a solução foi o que a gente fez nesse carro aqui e um outro problema que também costuma dar é no controle de pressurização no controle das válvulas que distribuem essa pressão para cada uma das rodas, certo? para cada um dos cantos ali da suspensão pneumática e fazem um controle de nevelamento do carro quem faz isso daqui é esse componente o corpo de válvulas aqui entre as atuações eletrônicas lá do modo e aí você tem uma saída para cada uma das bolsas para o acumulador e para o compressor, certo? isso aqui também é um componente que pode dar problema e a gente vê esse tipo de problema também em todas as marcas Land Rover, Audi, Porsche, BMW isso pode ocasionar esse problema aliás, esse é um compressor muito comum nessas diferentes marcas no caso esse daqui é o da ML mas também é muito parecido do grupo Volkswagen também é um componente hoje muito barato de se reparar fora isso não tem mais nada na verdade esses são os problemas frequentes que a gente encontra aqui existe possibilidade de reparo e o custo é uma fração do custo de você substituir um amortecedor completo já vou falar disso daqui a pouco bom, beleza no caso dessa ML aqui o que a gente fez foi o reparo dos amortecedores dianteiros com as molas pneumáticas integradas e as molas pneumáticas traseiras e o corpo de válvula, certo? feito isso aqui agora a gente está na hora de fazer a calibração do sistema pneumático a gente tem que entrar com o scanner oficial aqui para fazer o nivelamento o reaprendizado desse sistema eletrônico que controla o nível do carro e depois ainda fazer o alinhamento de um carro esses carros com suspensão pneumática são sempre os mais trabalhosos para a gente fazer alinhamento depois de feito isso corrigido todos os ângulos a gente vai para a rua vamos falar um pouquinho também de como que esse carro se comporta na rua e vamos mostrar aí o resultado do serviço também ok, vamos fazer então agora a saída de teste para ver como é que ficou o serviço de suspensão nesse carro e aproveitar para falar mais um pouquinho do assunto é um detalhe aqui esse carro aqui é americano esse é americano então o velocímetro está em milhas o ar condicionado está em Fahrenheit curioso mas falando um pouquinho do assunto de maneira geral primeiro a gente não gosta de ficar falando muito de valores de manutenção aqui no canal por quê? primeiro porque os valores mudam a gente trabalha com bastante peça importada isso está sujeito a variação cambial e assim como há uns 5, 6 anos atrás esse carro a gente não tinha as opções que a gente tem hoje de reparo pontuais aí que a gente fez nesse carro que reduzem muito o custo se eu falasse, por exemplo, se eu gravasse um vídeo há 5 anos atrás falando que a suspensão custa 60 mil reais hoje essa informação não teria mais valor e na verdade ia desinformar muita gente apesar de que a gente sabe que aqui no YouTube a questão de valores principalmente as cifras de manutenção de alguns carros aqui dessa categoria fazem muito sucesso ajudam muito a criar a polêmica aí e a explorar o assunto de uma maneira talvez talvez não mais real aqui é a ideia desse vídeo a gente mostrar que a suspensão piramática da ML na verdade de todos os outros carros não só da ML de todas as outras marcas que utilizam algum sistema parecido falando aqui de Land Rover, de Audi, de BMW, de Porsche enfim, todos esses outros fabricantes também possuem a possibilidade de reparo que a gente fez nesse carro e nesse carro especificamente hoje em 2020 a gente está gravando esse vídeo nos problemas que esse carro apresentou a gente tem um orçamento de 16 mil reais foi quanto custou fazer uma intervenção aqui nas quatro molas pneumáticas nos amortecedores da dianteira em algumas buchas de suspensão e no corpo de válvulas e dessa maneira a gente já desarma essa bomba que o pessoal fala que são a suspensão piramática desse carro que foi por exemplo o que aquele cliente da S63 quis evitar mas eu acho que talvez com essa informação hoje ele teria pensado diferente e pensando ainda no valor tudo bem, 16 mil reais é uma cifra grande mas se você pegar por exemplo o valor desse carro valor atual ele está por volta ali dos seus 200 a 240 mil reais a gente está falando de um percentual de 5 a 7% do valor do carro o que está muito próximo de qualquer outro serviço de suspensão que você faz em outros carros de categorias mais baratas certo? a gente tem o mesmo percentual geralmente em um serviço de suspensão em relação ao valor do carro para qualquer outro carro tem vários carros que também tem essa característica aí no serviço de suspensão esse custo então fica aí será que é a bomba mesmo? eu acho que não na verdade acho que a gente desarmou essa bomba aqui nosso esquadrão anti-bombas desarmou mais uma bomba aqui no YouTube recapitulando dá para fazer o reparo fica bom estou fazendo os testes aqui tanto os amortecedores como o controle de altura estão funcionando perfeitamente já passei por alguns buracos aqui estou mirando neles na verdade para fazer o teste e suspensão anormal sem barulho certo? do jeito que deveria ser e tudo isso ainda com um ano de garantia que é o caso do reparo desse cara aqui falando especificamente do sistema de suspensão pneumática uma característica da ML e de outros carros também eu falei no vídeo lá da Panameira híbrida algum pessoal aí torceu o nariz para quando eu falei que a Panameira flutuava isso na verdade essa sensação de flutuação ela é normal em qualquer carro de suspensão pneumática e aqui para a gente explicar isso a gente pode traçar um paralelo por exemplo a um colchão de água ou colchão a ar versus um colchão de mola a mesma coisa que acontece a mesma sensação se você já deitou num colchão de água ou colchão de ar é uma sensação muito parecida porque de fato esse carro está flutuando em cima de um fluido que é basicamente o gás lá que está comprimido dentro das bolsas das molas pneumáticas e para controlar lógico que se não tivesse os amortecedores eletrônicos aqui para controlar a inclinação e o mergulho da carroceria esse sistema ia ser um pouquinho menos esportivo e um pouco longe de uma proposta por exemplo de um AMG mas não é o caso aqui aqui o sistema eletrônico que trabalha com todos os acelerômetros da carroceria e os sensores de níveis e fazem com que essa ML63 tenha um controle de nivelamento eu aperto o botão o carro começa a subir um controle eletrônico de rigidez de amortecedor tanto em relação a resposta controle da carroceria também ela utiliza a rigidez dos amortecedores independentemente para fazer essa com que a carroceria navegue pelas irregularidades e absorva o impacto sem perder estabilidade sem tirar o conforto também e ainda assim dando um comportamento dinâmico bacana para um sistema dessa natureza e o sistema agora está funcionando perfeito para o dia a dia a ML é um carro com dimensões um pouco avantajadas mas o motor é maravilhoso o sistema 4 aqui o Formatic na Mercedes consegue entregar todo esse torque facilidade para o chão o carro tem uma boa aceleração eu não vou fazer launch control nesse carro aqui porque não é o escopo do serviço a gente está fazendo um teste no sistema de suspensão aqui a gente já vê que eu peguei vários buracos agora e a gente não tem nenhum barulho de coisa solta de coisa batendo batida seca folga sendo transmitida aqui pela coluna ou no assoalho está tudo certo então serviço resolvido por um bom custo bomba desarmada e mais um carro aqui pronto para ser aproveitado a gente está falando de um carro de 220 mil é um custo hoje de uma Hilux aí eu pergunto você prefere uma ML63 ou uma Hilux eu particularmente a ML63 ah mas a manutenção é muito cara Guilherme os amortecedores custam 60 mil reais mas não a gente provou que não existe uma manutenção pontual que você pode fazer ela se comparado ao valor do carro ela é razoável certo e não é todo esse problema não dá para acessar se você está pensando em comprar esse carro compre maravilhoso e ainda não não esquece de ver o remap que a gente tem para esse motor aqui que é uma maravilha se você ainda não é inscrito no canal se inscreva agora e ativa as notificações para você acompanhar os outros conteúdos que a gente vai postar ainda deixa a curtida para o vídeo para ajudar o canal para ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo espalhar esse tipo de informação aí para quem gosta de Mercedes AMG e outros carros bacanas assim eu sou o Guilherme e esta é a Avangard vai lembrar não é só a ML que tem a suspensão piromágica a gente consegue esse tipo de reparo para todos os carros Land Rover Porsche Audi Volkswagen BMW e as outras Mercedes também a gente tem essa opção de reparos pontuais do sistema são muito mais baratos que o sistema original do sistema